Desafiar a gravidade é muitas vezes complicado, especialmente quando as pistas de decolagem e pouso são construídas em locais incomuns. Algumas pistas certamente não são adequadas para o coração, com comprimentos mais curtos do que o normal ou localizados em locais geográficos complicados. Eu vou mostrar-lhe 10 aeroportos que você não vai acreditar existir. Número 10. Aeroporto de Gisborne, Nova Zelândia. Na costa leste da ilha norte da Nova Zelândia, encontra-se um dos aeroportos mais peculiares do mundo, ou pelo menos do país. Sua pista de decolagem foi compartilhada há anos por uma ferrovia, que inevitavelmente coincide com os horários dos aeroportos. A ferrovia tem sido grandemente aproveitada pelo número de pessoas que chegam ao aeroporto todos os dias, pois é a conexão com mais 60 locais. Número 9. Aeroporto Internacional de Kansai, Japão. Localizado no Japão. É especial porque é uma espécie de ilha artificial criada para resolver a falta de espaço na cidade de Osaka. Foi projetado pelo arquiteto Renzo Piano e foi inaugurado em 1994. 1994. As críticas a esta construção não são muito positivas, já que é contra o aquecimento global. É uma ilha, é um aeroporto. Tem uma estrada que a conecta com a cidade, para que seja acessível por barco, avião ou carro. Número 8. Aeroporto de Gibraltar. Foi inaugurado em 1949, inicialmente criado como uma base de emergência para o exército britânico. É conhecida como uma das mais perigosas pela sua pista, que atravessa a cidade de Gibraltar. Com cada decolagem ou pouso, você tem que parar o trânsito com uma barreira de elevação. Este aeroporto é, sem dúvida, um dos mais perigosos do mundo. A pista mede 1.829 metros de comprimento, e cada vez que os aviões decolam ou pousam, as vidas de muitas pessoas são postas em prática. Número 7. Aeroporto de Oligarie, Ilha de Barra, Escócia. Existem vários aeroportos nas ilhas e muito perto das praias. Bem, isso está localizado na Escócia, na Ilha da Barra. O único no planeta, com voos diários que aterravam e decolam na própria praia. Aqui, além de estar na direção do vento e certas condições climáticas típicas dos aeroportos, eles também estão atentos às marés, paradoxalmente capazes de perturbar o tráfego aéreo para Glasgow. Número 6. Aeroporto Joachua-Irauskin, Ilha de Saba, anteriormente um trabalho de mastodôntica, e agora a trilha para aeronaves comerciais mais curtas de todo o planeta, com apenas 400 metros de comprimento. Para os pilotos mais experientes, já é um desafio parar seus aviões no caminho da Ilha do Caribe de Saba. Mas, além de se preocupar em parar no tempo, você não pode ser enganado, já que nos lados há colinas e um penhasco. Mesmo assim, até agora não houve acidentes. Número 5. Aeroporto Internacional Courchevel, França. A famosa estância de esqui de Courchevel tem um aeroporto com uma pista de pouso muito curta de apenas 525 metros. É muito íngreme, o que torna a decolagem particularmente difícil. Além disso, é construído no meio dos Alpes, então os pilotos devem voar através de um vale muito estreito para se preparar para a descida. A decolagem deste aeroporto é uma experiência extrema, porque se os aviões não alcançarem a velocidade necessária no final da pista, eles podem cair no precipício. Número 4. Funchal, Madeira. O design arquitetônico peculiar e sua engenhosa engenharia são o que mais atraem a atenção desse aeroporto. A distância pode ser um modelo, e os pilares em que se encontra, bastões simples. Mas não. 180 pilares de concreto levantam-se até 70 metros acima do mar. Este aeroporto internacional na Ilha da Madeira é uma maravilha da arquitetura, mas aterrar em sua trilha é muito mais complicado do que em outro, devido a turbulência causada quando a velocidade do vento é superior a 15 nós. Portanto, os pilotos que decolam ou aterram aqui precisam de uma licença especial. Número 3. Aeroporto de Lutla, Nepal. Aeroporto de Tenzing Lari é mais conhecido como Aeroporto de Lutla, e está localizado em Kumbu, no Nepal. É o portão de entrada para todos aqueles que decidem visitar o Everest. O que torna tão difícil aterrar aqui é o comprimento de sua trilha, que é menor do que o convencional, com apenas 460 metros. Não há eletricidade, então aterrissar com condições climáticas que não são perfeitas, é muito arriscado. Número 2. Península Antártica. Não podemos catalogá-lo exatamente como um aeroporto, mas é o único lugar onde um avião pode pousar nessa região. A enormidade de gelo e neve e aterragem em um branco infinito. O bom. Não haverá problemas para pousar no espaço. O mal. O perigo. Aqui, o maior risco é que pelo movimento ou pelo peso do avião, está preso na neve macia, ou que, pelo contrário, o gelo se quebra. Número 1. Aeroporto Internacional Princesa Juliana. Está localizado na ilha de San Martín, no meio do Mar do Caribe. Foi criado em 1942 como uma pista militar. Destaca-se por suas especiais, bem como por decolagens e desembarques perigosos. A pista da Princesa Juliana está localizada ao lado da praia. Os aviões passam a cerca de 25 metros dos banhistas. Advertendo que é muito perigoso se aproximar da área ou entrar ou sair da aeronave, pois pode causar lesões graves e pode até sofrer um acidente fatal. Mas, aparentemente, para os turistas, a experiência espetacular supera todas as advertências. Infelizmente, o aeroporto da Princesa Juliana foi virtualmente destruído pelo furacão Irma. Muitas pessoas consideram que viajar de avião está assumindo um grande risco. Imagine que eles pensariam se tivessem que pousar em um desses aeroportos. Muito obrigado por sua atenção, compartilhe, inscreva-se e até a próxima.